Num grande tabuleiro, as cenas se desenfrentam, a multidão se aproxima a todos admirados, a quem ame e odeie, a quem abraça e estapeie, uma batalha travada entre a luz e as doenças trevas, um a um se afastam, a começar pelos ricos e pelos santos, por amarem o seu prazer e hipocrisia, não conseguem obedecer ao grande rei, muitos mudam de lado, quem é esse que asfema, quem é esse que quebra as leis, as trevas trão, e em seus corações o mal plantam, e isso dá pra ser um bar, mas ela faz um homem, se afastam assim, elas aí, são os lugares do mundo. Mas ele não se preocupa, sabe do seu dever, do simples faz grande, do humilde seu herdeiro, mas mesmo estes o deixam, com lágrimas o negam, como ovelhas enquanto lobos cercam seu pastor, injustamente o levantam, humilham e o sepultam, o trabalho treme e imunece, mas ele reaparece, cumprida foi sua missão, o mal é quem perece, e os seus permanecem, com a esperança em sua salvação.